Eu acho que às vezes eu tenho a impressão de que a gravação, o CD, trouxe isso, né? Porque a pessoa ouve e ela fica, meu Deus, é perfeito! E não se imagina que ninguém chega lá e toca de primeira daquele jeito. Tem um livro maravilhoso que é exatamente sobre isso, que eu recomendo. Em inglês, então é pra quem fala inglês. A música na era, na época das gravações. A tese contida nesse livro é que faz todo sentido. Um erro, quando não existia a gravação, você vai num concerto, como público, você assiste o concerto. O erro é algo que passa. Você não lembra de um errinho. Você lembra se o concerto e a interpretação foi profunda, te deixou algo. É isso que você lembra. Eu lembro dos meus concertos preferidos que eu assisti. São concertos que me deixaram algo. De alguma forma, eu, depois do concerto, fui pra casa, mudado. Algo tinha mudado em mim. Crescia, me enriquecia um pouquinho a cada um deles. Agora, com um erro na gravação, você não pode deixar um erro na gravação, porque o erro repetido vira uma coisa importante. Não é mais algo que passa, porque a próxima vez que você vai escutar a gravação, aquele erro vai estar. Então, aí nasceu a necessidade de eliminar os erros nas gravações. Só que isso, sem dúvida, acabou influenciando o fazer musical como um todo. Então, o erro começou a virar o demônio, porque não pode. O problema nem é isso, porque se a busca da perfeição, que não existe, mas se a busca da perfeição técnica não atrapalhasse e não passasse por cima dos objetivos verdadeiros de uma execução musical, que são outros, tudo bem. Mas a maioria das vezes, essa da perfeição, da busca da perfeição, que não existe, virou o objetivo principal. É aí que você tem execuções estéreis, sem sabor. E às vezes também é uma desculpa para não fazer nada. Absolutamente, concordo. Para não fazer, é mais fácil você dar uma desculpa, né? Exato.